Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Naíde Macedo. Eu vim mais uma vez aqui mostrar as belezuras aqui, como é que tá de flor isso aqui? A belezura aqui das minhas plantinhas, aqui no meu cantinho. Aqui, olha, a minha rosa do deserto. Eu comprei não faz dias não, eu achei a florzinha dela já tá no final aqui da vida, mas eu achei ela diferente, gente, olha, a flor dela. Assim, das que eu achei, assim, tão linda, olha. Eu tenho mais, mas tá sem flor. E aqui, mostra essa belezura de flor também, a nossa gérbera, né, na cor salmão. Olha, esse foco aqui pra vocês verem o detalhe, olha que lindo o detalhe dessa flor. Maravilha, aqui no nosso vaso de balão, que foi o primeiro que eu fiz, tem anos que eu fiz ele. Aí tá sujinho, assim, vou ficar aqui pegando chuva e sol. Esse aqui eu não usei aquelas tiras de tecido, não, viu? Nesse tempo eu não usava. Olha aqui, gente, meu cactuzinho, abacaxizinho lindo aqui, na palma da mão. Eu fiz essa mãozinha pra ele e ele tá aí, ele tá gostando. Aí aqui tem esse tinhorão, né? Tá bonito aqui. Eu plantei ele, mostrei ele num vídeo, aí tava duas folhinhas. Esse aqui, tá assim, tá lindo. Aí aqui meu cróton, deixa eu mostrar meu cróton pra vocês. Que ele era pequeno quando eu mostrei. Olha que eu sou, eu acho essa planta divina. Olha, que linda. Quando eu não sabia o nome, eu falava era planta parafuso, porque é assim a folha. E aqui vermelhado, né? Aí vai clareando e fica assim, ó. Amarelo com verde. É lindo. Ali tem o meu avelós. Olha. Ainda ele tá se adaptando aí, que ele é plantado há pouco tempo aí. E aqui tem um tomateirozinho aqui, mas ele... E ele tá bonito. Mas ele só tem... Ele tem florzinha, gente. Deixa eu mostrar a florzinha. Quando tiver o tomate, eu vou mostrar pra vocês. Olha a florzinha dele. Vendo a florzinha do meu tomate? E aí... Ai, gente! Tem um tomatinho aqui, olha. Ai, eu queria que focasse pra vocês verem direitinho o meu tomate. Que lindo, gente! Eu vi agora junto com vocês. Que fofo! Ah, mas não quer focar. O tomate é pequeno. Não sei se dá pra vocês verem. Não dá. Tá vendo? Ah, tá! Olha aí. Olha, gente! Tá vendo, meus amores? Eu vi agora com vocês, certo? Aí que tem mais tinhorão. É que tem essa florestinha de cacto, orelha de chueco. Uma puncha, né? Porque isso aqui, olha, foi um vaso cheinho que o meu esposo encontrou. E eles já estavam quase mortos. Aí ele trouxe e eu tirei na juntinha e plantei aqui pra eles irem se adaptando. E já tem alguns com flor. Eu já vou mudar, né? Pro vaso. Olha, gente! Eles já estão com as orelhinhas aqui, olha. Saindo. Tá cheinho. Olha esse aqui como tá bonitinho. Bonitinho, né? Olha. Tudo já tá bem... Bem seguro. Onde eles estão, né? Aí aqui tem essa planta. Ali nasceu uma beijinha. Bonita ela. E aí tem essa outra planta aqui. E aqui, meu povo. Minha linda primavera, olha. Cheia de florzinha. Aqui eu coloquei esse estaca, né? E vai guiando ela e ela já tá ali, ó. Tá vendo? Assim. E aqui... Ah, que eu quero mostrar pra vocês. A nossa cravinha, né? Que nós plantemos a nossa cravinha, ó. Essa aqui foi que nós plantamos. Eu plantei ela com vocês, viu? Olha como é que ela já tá grande, né? Ó. E essa aqui tá cheia de florzinha. Desde o tempo que eu mostrei pra vocês num vídeo aí, ela tá sempre assim, ó. Cheia de florzinha, gente. Ah, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também. Esse cactuzinho que eu plantei agora. Olha. Tava malzinho também. E tá bonitinho. As minhas pimentinhas que tão nascendo ali. E aqui tem essa mãe de milhão, né? É isso, meus amores. Era só pra mostrar essas poucas novidades aqui no meu jardim, tá? Mas eu fico toda empolgada e quero que vocês vejam, tá? Olha que linda flor. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam, gente, de deixar seu joinha aí pra mim, tá? E se inscrever no canal, tá? Se inscrevam que eu tenho... Nós temos muito, muito, muito que apresentar pra vocês. Aprender com vocês e vocês comigo, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho